A Comissão Arnes, nesse início de 2024, relembra uma importantíssima decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, tomada ao final do ano passado. A Comissão Arnes, o Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, e o coletivo Intervozin ingressaram como ação civil pública contra a indústria Taurus, contra a indiscriminada propaganda de armas de fogo, que atingia inclusive crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça decidiu que a propaganda e a publicidade de armas de fogo deve ser restrita a revistas especializadas, estando vedado o uso de redes sociais e de internet. E assim o fez com base em quatro pilares. Primeiro, que o monopólio de armas de fogo deve ser restrito às forças de segurança e de defesa do Estado. Em seguida, que a posse e o porte de armas de fogo não são direito individual, senão constitui apenas autorização da autoridade competente. Em terceiro lugar, que essas armas de fogo devem ser consideradas coisas fora do comércio, em quarto, e, portanto, não têm livre circulação como qualquer bem, qualquer coisa. E, com base nisso, está vedada a publicidade e propaganda de armas de fogo, notadamente da indústria Taurus, fora das revistas especializadas, estando fechadas para isso as redes sociais e a internet. O relator do caso foi o desembargador Alfredo Atié.